Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos, vocês estão no canal RSO Antenas, e se vocês estão chegando agora em nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso vídeo, pois assim vocês contribuem para o nosso canal. Pessoal, hoje estou aqui para ligar o Alphapray Proos, pela primeira vez, a bocazinha está aqui, acende com a luz vermelha, estamos na tela de configuração, eu não posso mostrar muito a tela, só porque o YouTube não deixa, mas quando vocês comprar, ela vai vir do jeito que está aí, vou olhar ali, vocês vão dar um avançar, aí na próxima tela vocês irão escolher o Português Brasil, e desce até avançar, pressione a tela para abrir o modo de exibição, para você ajustar, aqui você ajusta o tamanho, o tamanho da TV, da TV, nessa parte que eu posso mostrar para vocês, essa parte que eu preciso ajustar o tamanho da sua TV, o tamanho da exibição, aí vocês coloquem em avançar, então ok, aí põe em avançar, vamos ver o que pede aqui agora, selecionando o tipo de conexão, o meu está no cabo, já apareceu aqui toda a minha rede, finalizado, vamos esperar ela abrir, já abre, já, dentro, dentro do Alphapray, na página de canais, já, já abre e rodando, já, só, abre e rodando, aí que terá, tem um perfil para vocês poder configurar os perfis, aqui nós estamos nos canais, de qual nós estávamos, tem a função de filmes, filmes e séries, tem conteúdo para criança, aqui tem mais apps, que a pessoa pode colocar, mais apps aí, tem um suporte, QR Code do suporte, muito útil isso aí, e aí pessoal, e funciona, facinho, tem YouTube, tem todos os aplicativos aí, funciona facinho, fácil configuração, os canal, eu sei já que flui bem, flui bem, flui bem os filmes, flui bem as séries, a data de, não tem dado de expiração, é ilimitado, marca aqui no cantinho, não posso mostrar, porque parece o número, da minha conta, aí posso até vincular um e-mail, se quiser, aqui é sobre o Alphacate, se quiser ler, tem opção sobre eles, vamos ver mais funções aqui, aqui no menu configurações, arquivos, menu configuração, vai ter o arquivos, auto start, limpar memória, atualizar, rede de horário, linguagem, bluetooth, pode ligar uma caixinha bluetooth, aí também, ali não marcava, na caixa dela, não marca especificação bluetooth, mas aqui tem o menu bluetooth, vou testar depois, para nós ver, vou entrar agora, aqui para nós ver, tem, realmente tem bluetooth, que já encontrou um mac de dispositivo bluetooth, não sei porque na caixa aqui não, não estava escrito, não achei essa informação aqui, de bluetooth, que é bom ter, é importante, só tem na lateral, nas especificações atrás não tem, mas na lateral tem bluetooth, beleza, então é uma box intermediária, mas com bastante recurso, bastante qualidade, bastante qualidade, deixa eu tentar achar mais alguma coisa, aqui no canto ele está passando, mas não pode deixar passando, esses canal aí, se não vai me dar problema, é aqui pessoal, no perfil aqui, tem a, app mobile, para vocês baixar, o app mobile, está lá no celular, você poder usar o aplicativo, tanto na box, como no seu celular, pessoal, e esse aí, é o que eu posso mostrar, dessa box aqui, tá, agora vou, continuar monitorando, o funcionamento dela, e daqui mais uns 15 dias, por aí, ou um mês, mais ou menos, uns 30 dias, uma avaliação final aí, mas, sei que ela, é excelente aí, vamos em frente aí pessoal, e até o nosso próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí